Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todo mundo. São 8h34 da manhã do dia 31 de maio, acaba o mês de maio de 2023, e eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com dia misto, tendendo para o negativo no portfólio, volume para o lado positivo, volume consideravelmente forte em vários ativos do portfólio. Passando a acontecimentos, a gente tem PMI industrial da China decepcionando para baixo, está de 49,2% em abril para 48,8% em maio. A gente tem aqui o PMI, o Purchase Manager Index, basicamente uma medida ali do apetite da economia, está na parte industrial aqui abaixo das expectativas, a Tegma sofrendo ataque cibernético, e a continuidade do papelão geopolítico do governo. Não vou me repetir aqui, ficar aprofundando em cada uma das abobrinhas ditas, mas só para marcar a continuidade da queima de capital político, agora também internacional, com o Borat e o Lacalipou discordando publicamente na questão da Venezuela, que é uma parte relevante para a tomada de decisão de investimento, uma vez que a gente vê justamente a deterioração daquela imagem política, geopolítica do novo governo brasileiro e por aí vai. Fechando ali com chave de ouro, a gente teve a agressão à jornalista por seguranças do GSI no Brasil e por seguranças dos venezuelanos, com direito a soco no peito da jornalista Delis Ortiz, que é simplesmente vergonhoso, mas isso também deve ser justificado como narrativa, mesmo com evidências em vídeo, nessa nossa vida pós-fato de hoje em dia. Mercado do Boa com mais um dia de pressão na Arroba, agora tendo negócio na Praça de São Paulo em R$240, R$245 por Arroba, o que é consideravelmente pressionado, a continuidade do que a gente comentou de redução dos custos para frigoríficos, especialmente no nosso caso, o que a gente avalia aqui é justamente para acompanhar o andamento para a Minerva, que deve ter uma continuidade daquilo que foi colocado na análise em um momento, um período bem positivo. Resultados, temos a fertilizante Heringer divulgando o resultado, é uma operação que está um pouco mais complicada, então eles divulgam ali o resultado, acaba falhando nesse tipo de coisa, de divulgação de resultado, é o primeiro trimestre de 2023 liberado agora. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Zemp, a Cruzeiro do Sul Educacional, que não está no portfólio ainda, Neoenergia via Iambipar. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e investiu com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com uma análise ainda, não vi qual vai ser a operação, mas mais tarde a gente começa a ter análise hoje, amanhã, final de semana. Valeu, galera, beijão!